Fernando Mori abriu a 8ª edição do Festival Goiânia Canto de Ouro. Artistas goianos consagrados como Chechel alegraram a noite. O maior festival de música popular do Brasil reúne mais de 100 artistas e leva ao público goianiense a MPB, produzida aqui na capital. Cada dia nós nos realizamos com a ação da prefeitura e no caso aqui da área cultural, criando projetos, programas que além da oportunidade que se oferece aos artistas, àqueles que sonham com a arte, com a cultura, é a oportunidade que dá ao povo de viver a nossa cultura e as nossas artes. Nós temos aí 13 semanas com praticamente todos os músicos da MPB de Goiânia participando, com alternativas para os novos. O festival acontece até o final de julho. Às quintas e sextas-feiras acontecem shows variados e aos finais de semana tem muita música instrumental. Desde quando foi criado, o importante é a integração. Sobe no palco, por exemplo, hoje, quatro artistas que nunca cantaram juntos. Então, assim, é interessante ter essa integração. O preço da entrada é de apenas 10 reais. A Record TV Goiás, parceira do projeto, vai sortear todos os dias ingressos para os shows. O objetivo da Record, junto com a prefeitura, é apoiar a cultura da nossa cidade, do nosso estado e apoiar esse tão grande festival. Nós temos 104 músicos produzindo MPB em Goiânia e o festival vem justamente trazer isso a um preço que ninguém pode reclamar. Neste próximo final de semana, artistas como Fernanda Guedes e Bia Torres vão animar o festival. Dá para sair do festival como esse aqui, músicas de qualidade, que vão tocar nas rádios, que vão conquistar o coração do povo brasileiro. Enfim, eu fico muito feliz em estar participando do lançamento desse evento aqui. Me surpreendi com as apresentações. Estão de parabéns. Não só os que vão se apresentar hoje, já se apresentaram, mas todos que vão passar por esse palco. A apresentadora Silvia Alves, mestre de cerimônia do festival, disse que esta é a oportunidade para conhecer e ouvir boa música. Super acessível e eu estou falando que está no coração de Goiânia, gente. Eu, sinceramente, faz parte da minha infância isso daqui e eu gostaria muito que você, que está aí em casa, viesse conhecer esse projeto. Bem bacana, muito bonito, cantoria das boas. Eu te falei que você não ficava nem uma semana, hoje nesse moeta que está pertinho.